Oi gente linda, hoje vamos ver o vídeo aqui no canal Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa É o amor Faz eu pensar em você Esquecer de mim Filho, gente, criança, é isso É isso, pai, mamãe Papai, passar vergonha Até que se entenda por gente Aí eles começam a debochar da gente, não é verdade? Hoje eu vou fazer justamente o inverso Né, porque assim, filho Esquece, né, esquece Filho não lembra daquilo que os pais passaram Quando eles chegaram Os pais tem aquela função de educar Até essa idade que você chegou Pra ficar sacariando a tua mãe e o teu pai Na frente das câmeras Quem te ensinou tudo isso foi quem? Foi tua mãe, foi teu pai Se não fosse a mamãe e o papai Você não ia ter nada pra falar depois Não ia ter essas gracinhas pra fazer Da mãe fazendo isso Mãe falando aquilo Né, esse deboche todo com mãe Né, agora a gente vai falar Do outro lado da história A mamãezica aqui vai dizer Umas coisinhas pra vocês Primeira cena Que assim, eu me recordo muito bem Né, era a gente passeando De carrinho Muita gente parava pra falar com ele Pra brincar com ele, né Ele bebezinho ainda E faz aquelas bobeirinhas Que todo mundo faz, né Do tipo, não é Ai, que gracinha Dá um sorriso pra titia Olha o titio que vai fazer gracinha A planta bananeira E assim, o Daniel era aquela criança Que ficava assim, ó Com a pessoa dando cambalhota Sabe, soltando fogo Fazendo altas brincadeiras com ele Pra ele dar um sorriso E ele Aí você ficava com aquela Eu e o Claudio A gente ficava com aquela cara Assim como quem diz Ei, ele hoje não tá muito Pra brincadeira A gente fica sem graça Né, porque não adianta Que você fazer nada Se a criança não quer rir Ela não vai rir, ponto Não adianta que você Fazer a gracinha que for Que ela vai continuar ali Sério, em olho Eu tô pra cara Aí a gente disfarçava, né Ah, ele hoje tá Um pouquinho enjoadinho, né E tal Continuava passeando Aí o filho vai crescendo Mais um pouquinho, né Pega naquela idade Em que o filho já tá sentando, né Já vai no colinho Já senta naquelas cadeirinhas De restaurante Restaurante Tem aquelas cadeirinhas pequenininhas Né, olha só que legal Aí você pega aquela cadeirinha De criança Coloca a criancinha ali, né E você faz o seu pedido Tá pedindo Restaurante cheio, né Fim de semana E aí a criança Tá sentadinha ali E faz aquilo assim, ó Começa a rir, né Porque ela acha engraçado O barulhinho às vezes se assusta Né, tão engraçado Nossa, isso num restaurante É engraçadíssimo O pessoal tá na mesa Ao teu redor Nossa, eles curtem a mesa É E aí, além do barulho Pior ainda É quando sai assim, ó A merda pelas laterais da fralda É justamente nesses momentos, assim Que acontece isso, entendeu Não acontece isso, assim Merda não vaza em fralda dentro de casa Não, merda vaza na rua Até pra você passar vergonha Entendeu E vai aquele cheiro Pra tudo que é lado Todo mundo ali ao redor, né Dá aquela olhada assim E aí você faz o quê? Ah, gente É filho, cara Acontece, olha só Mãe, pai Pega a criança no colo Vai pro banheiro, né Vai lá Trocador e tal Troca, limpa direitinho Lêncio, umbedecido Talpinho, palglóis Beleza Aquele cheiro de cocô Continua em você O pessoal da mesa do lado Tá adorando, com certeza O garçom tá achando maravilhoso E às vezes você tá numa festa Então é amigo do amigo Conhecido do conhecido Ai, que bonitinho Nossa, tá grande Como cresceu, né Como cresceu, né Você, a mãe, toda bobo Ai, deixa eu pegar um pouquinho Ah, tá Aí pega Dá aquela levantadinha A criança Isso é uma delícia Isso é uma coisa assim Inexplicável Sabe por quê? Porque criança quando é Aquela gofada gostosa Né Você pode se lavar Você pode lavar tudo Que continua com aquele cheiro Sabe É igual perfume francês Aquilo fica encruado ali Fica de todo mundo sentido Ninguém quer chegar perto de você Depois disso Ninguém E aí não adianta você fazer nada Porque assim A criança já voltou pra fora Né É um fedor insuportável Não, não, não Aquela queda de novo Eu pergunto o que disse Segura que o filho é teu Realmente Segura que o filho é teu Mas a criança não tem culpa, gente De fazer a gente Passar essa vergonha Né Poxa vida Ela não fez de propósito Eu viajei Pro aniversário De um aninho Da minha filhada Eu só tinha aquele vestido Tomei banho Me arrumei Pra tirar foto na mesa Peguei o sobrinho no colo Irmãozinho da minha filhada Peguei elezinho no colo Bebezinho, né Pequenininho ainda Vamos tirar a foto Aí eu, o Claus Elezinho no colo E a minha filhadinha Um aninho Então eu botei ele assim Pra virar pra foto Ele fez assim, ó Veio assim, ó Pois é Depois disso eu tive que tomar outro banho Não tinha outra roupa Porque eu só levei aquela Pra hora do aniversário Né Fiquei o quê? Só de camiseta Fazer o quê nessa vida? Né Mas é criança, né, gente? Criança é assim mesmo Criança, às vezes Quando anda no carro de alguém Táxi Táxi Então adora criança, né Tem táxi que até passa direto A gente não entende por quê Poxa, me viu com uma criança Esse, coitado Já devem ter com o mitado do carro dele Trouxe cento de mil vezes Esse é traumatizado Ai, tô enjoando, mãe Pronto, já foi Quando a criança diz que tá enjoando Ela já apitou o carro todo Né Fica com aquele cheiro gostoso E tal A gente pede mil desculpas A nossa cara já está no chão Aí a criança vai crescendo um pouquinho mais, né Vai crescendo um pouquinho mais Já começa Tá na hora de entrar na creche Né Pra se socializar, né Porque criança tem que aprender Que não existe só ela Ela tem que dividir É maravilhoso acompanhar O crescimento de uma criança É Gente, não existe nada tão gostoso na vida Mas assim Também não existe nada assim Tão constrangedor na vida Pois é Mães e pais Sempre passam por isso Não tem jeito Né Quando chega nessa idade De começar a se socializar Né Olha que bonitinho Aí eles começam a falar Né Enquanto criança quando aprende a falar É aquilo que não segura nada Nada, 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 nada segura Né No shopping, numa festinha Dentro de uma loja De qualquer lugar A criança não tem papas na língua Né Então assim Ela começa a te apontar Né Defeitos Né Ela começa a te apontar Aquilo que chama atenção Né Alguém encontrou com um amigo seu Uma amiga sua Que estudou com você Oi, como é que você tá? E tal E aí de repente a criança te cutuca Né Teu filho Mãe Ele tem um narigão, né Aí a tua cara vai no chão Volta Desculpa Que isso, filho Claro que não Não, não tem mesmo O colega entende Que lógico Ele é narigudo Né Mas assim A criança não precisava Falar isso na frente dele Né Nossa É É Calma, olha Nossa Ele é vespo Mãe, por que ele olha assim? Né Mãe, por que essa amiga é assim? Nossa, parece a Mônica Né São sempre aqueles comentários assim Que Você fica sem graça Daqueles rizinhos assim Puta que pariu Enfio a minha cara onde agora? Você não tem o que fazer Né Você não tem desculpa pra isso Né Ah, desculpa Filho Que isso? Olha Né Você tá começando a educação A criança, né A gente educa, né E aí a criança vai começando a entender Que determinadas coisas Ela não vai apontar É feio apontar, né Ela não tem o que falar Na frente do outro A gente vai ensinando isso Aos poucos Até que eles entendam Eles fazem a gente Passar muuuita vergonha na vida Mas muuuita Muita Aqueles momentos assim Que eu vou Tchum Tchum Lá nessa boca Pô Meu Deus do céu Que vergonha Sabe Pois é Mas a filha, né Gente A filha é amor puro Nossa filhadinha De uma festinha De um coleguinha de escola Nessa fase De que tá, né Falando disparado Falando tudo que não deve Né Fazendo os outros Passar vergonha Pois é Levamos ele pra festinha E aí de repente Chegou um outro coleguinha Do coleguinha Que tava fazendo aniversário Nossa filhada Tava lá na frente Bem na porta, né Do salão E ele veio correndo Gritando Sabe Ele veio assim Desesperado Sabe filme de terror Era ele E ele tava assim Socorro monstro Socorro monstro E assim Atrás dele Tava entrando Uma mãe Né Um pai Que eram pais De uma criança especial E era uma criança assim Ele não tinha só Uma síndrome, né Eram várias coisas juntas Né E ele tinha assim Vários defeitos Na face Então assim Foi constrangedor Foi constrangedor Sabe Porque assim Ele vinha gritando Que parecia que ele tava vendo Realmente um monstro Sabe E ele gritava isso Então assim Todo mundo Olhou pra ver O monstro Né Porque ele tava desesperado Ele foi O monstro Corre todo mundo E sim Ficou embaixo da mesa Né E aí a gente Todo mundo ficou assustado Né E aí todo mundo olhou Né E os pais da criança Ficaram assim Muito sem graça Um homem muito sem graça E eu e o Klaus Ficamos assim Mais sem graça ainda Porque numa situação dessa Você não sabe o que você fala Sabe Foi horrível Foi constrangedor Na hora A minha vontade Era me enfiar Embaixo da mesa com ele Né A minha vontade Era assim Sumir Não tem muito tempo Meu filho mais novo É Os dois jogam basquete Né A Selinha tava jogando Na rua Basquete Com um colega Vizinho E teve uma hora Que jogou Né Com muita força E bateu no vidro Mãe Quando eu quebrei o vidro Quando eu fiz É Imagina a nossa cara Quando vocês fazem isso É isso que vocês não pensam Na vergonha que a gente passa Quando vocês fazem merda Quem é que vocês chamam? Aí chamam a mãe Aí lembram que a mãe existe Né Contavam se for Mãe Mãe me ajuda Mãe isso Mãe aquilo Esses dias eu estava Reformando meu banheiro Tava fazendo ele toda rosa Né Tô fazendo ainda Tô botando alguns detalhes Rosinha e tal Pintei espelho e tal Em breve vou mostrar aqui No canal também E aí quando eu tava assim Nos finalmentes Os meus filhos vieram né Tipo reclamando né É Ah ponto do rosa né Não é pra você que usa o banheiro Pô não sei o que De vez que você colocou De vez que você perguntado Pra gente né Pô a gente também usa Eu falei beleza Todo mundo usa Somos quatro aqui em casa Eu, marido E os dois meninos Né Falei todo mundo usa Somos quatro Falei cada semana Um lave o banheiro Aí vocês podem escolher Na decoração Aí os dois já Não mãe Tá bonito rosa Tá bonito rosa Ah É Limpar tu não quer Agora quer reclamar Da cor tu quer Ah eu hein Que que Filho é aquilo que só sabe reclamar Nessa vida Só Tudo é questão de reclamar Tudo é motivo de reclamação Mas é impressionante Tudo que a gente faz É chato É irritante É só pra encher o saco Sabe É pra perturbar Mas vocês nem imaginam Tudo aquilo que a gente passou Até que vocês chegassem Na sua fase Vocês não imaginam Mas olha De coração É a melhor coisa do mundo Ó Ó a família aí Família que É aquele dom divino É aquela coisa abençoada Que faz a gente Passar vergonha Né Em especial Nessa idade aqui Tá quase aprendendo Tá quase chegando Nessa fase aqui Essa fase que tu quer tirar Ondinha Tá se achando Rei da cocada preta Pois é Esse daqui Também Só vive na gracinha Só no deboche É impressionante Esse daqui Foi aquele que Ô vomitou Sabe Acabou com aquela festa Do aninho dela Tá vendo Estragar Quis estragar Ainda bem Que não foi o vômito Na mesa Porque a gente Tava na frente do bolo Mais um pouquinho Ele vomitava também No povo Pra acabar de vez Com a festa Não era só A minha parte Entendeu Eu destruía tudo Logo de uma vez Né amor É A gente tem que sair de casa Pra causar Sobrinho também A gente sai de casa Pra causar Isso desde que vocês São pequenininhos Vocês não lembram Vocês não lembram Graças a Deus Não lembro Vocês não Não Você nunca passou Vergonha pela gente A gente tem que Passou por causa Agora você vai Começar a passar Porque a mamãe Vai começar a ligar Vai sair A mamãe liga Daniel você não me ligou Por que? Chegou no lugar Não me ligou Por que? Entendeu? É isso que você Na frente da escola Na frente da escola Na frente da escola Amor É Só a mamãe Faz na frente da escola Vai dar Pra mandar mensagem Pra mandar mensagem Pra amigo Daniel já chegou? Por que não me ligou? Entendeu? É agora que você vai começar a passar vergonha Por minha causa Vai fazer uma ligação Pra logo expor Pra todo mundo ouvir Pois é Esses dias Seu pai fez isso com você O carro todo ouviu O teu expor Com certeza Por que? Isso aí é pra você começar a aprender Que agora a gente começa a descontar Tudo aquilo que a gente passou Entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar o joinha aí Pra ajudar no link aqui Se inscreve aqui no canal Continua acompanhando aí Em todas as redes sociais Tá bom? Beijo Um beijo 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 Tchau 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 Tchau